Mamma Mia, does it show again? Os ensaios para a versão húngara de Mamma Mia ainda mal começaram, mas os bilhetes para os primeiros espetáculos já estão esgotados. O musical, inspirado num tema do Zaba, escrito por Catherine Johnson, vai ser completamente transformado por Tama Azirtas. O diretor artístico do Teatro Madar, em Budapeste, resume o espírito da iniciativa. É uma versão, não é uma cópia. Usamos apenas o argumento e a música, mas não usamos qualquer outro elemento das produções anteriores. Temos de fazer algo diferente. Fazemos a nossa própria encenação e as nossas coreografias. Todos os elementos cénicos são diferentes, e claro, fazemos-lo em língua húngara. Mamma Mia é uma obra fantástica, cheia de alegria e de vida. Fala-nos de poder ter uma segunda oportunidade na vida, e fala-nos do poder do amor. Quando nos sentamos na plateia, sorrimos do princípio ao fim, é uma peça que dá felicidade e esperança às pessoas. A versão húngara de Mamma Mia estreia a 26 de setembro, no Teatro Madar, em Budapeste.